É o bicho Lado esquerdo, brigolar, direito extintor Chama a boxe, reforçada pra gente fazer Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Toma pente, 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 toma pente, pente Toma pente, 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 na cama delícia vai Toma pente, 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 pente Focou fogo, tá me deixando, eu vou Vai rolar, vai rolar O batante, vai rolar Toma o pente, pente, pente Toma o pente, limpinho MP3, vai Toma o pente, pente, vai O pente, o pente, o pente O pente, o pente, o pente Abra cada abra Toma o pente, pente, pente Sinta a pressão e nos olharem Toma o pente, pente, pente Toma, toma, toma o pente Menina Esse é o abercadabra, é delícia Dá o fã, é o fã Chegou o abercadabra, rapá A galera de tuba é Miel Bandes, o amoral de Maitaba Corinquir do frigobar, direito e o instructor Toma a bosta, é façada pra gente fazer amor Direito no bar, direito e o instructor Vai rolar, bebê, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Os... Solta, sul Tom, tom, peito Olha a sarrada no ar Oi Na cama, na cama, na cama toma Toma, fente, fente, fente Toma, fente, fente, fente Bota a mãozinha na sinora e faz assim Pele com pele, fogo com fogo Pele com pele, fogo com fogo Pele com pele que é gostoso Fogo Pele com pele, fogo com fogo Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar O batom é firme Toma pente, pente, pente Ao vivo é mais gostoso Toma pente, pente, pente Não play aí, tiozão Toma pente, pente, pente Toma Frank Barreto, meu parceiro, tamo junto Toma pente, pente, pente Toma pente, pente Segura baixinho Cadê o gritinho das meninas? Tem alguém aqui que tem uma cama boxe reforçada e o batata, hein? Quem tiver uma cama boxe reforçada vai cantar comigo, tá bom? Lado esquerdo, frigobar Direito, extintor Cama boxe reforçada pra gente fazer amor Esquerdo, frigobar Direito, extintor Cama boxe reforçada pra gente ir Toma pente, 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 pente Toma pente, pente, pente Toma lá em cima Na cama Toma pente, pente, pente Toma pente, 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 pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, toma Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente É o bicho Só quem tá gostando é o bichinho Repertório novo do Abre a Cadábia CD ao vivo é o batal Eu ando muito esquecido, tô com amnésia brava Ando muito esquecido, tô com amnésia brava Eu falei que eu te amava, falei nada Que ia ser minha namorada, falei nada Se falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Falei peço desculpa, é tudo culpa da cachaça Só lembro de tu sentado gostoso na minha casa Só lembro de tu sentado gostoso na minha vara Gostoso na minha vara, só lembro de tu sentar Sentado, sentado, gostoso na minha Sentado, sentado, gostoso na minha Eu ando muito esquecido, tô com amnésia brava Ando muito esquecido, tô com amnésia Eu falei que eu te amava, falei nada Que ia ser minha namorada, falei nada Se falei, peço desculpa, não fica chateada Se falei, peço desculpa, tudo culpa da caixa Só lembro que tô sentado gostoso no batal Eu só lembro que tô sentado gostoso na minha vara Todo mundo vai sentado Sentado, sentado, gostoso na minha vara Sentado, ao vivo é mais gostoso Sentado, sentado, gostoso na minha vara Sentado, vai, sentado, vai, sentado, vai Sentado, sentado, gostoso na minha vara Sentado, sentado, gostoso na minha vara Sentado, Mr. King, que tal frente? O Batam FM Já viu o Biel Bates Alô meu parceiro Patrick Hitz, é desse Flipinho MP3 Abra a cadabra 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 Deixa um abraço pra meu parceiro Biel Bates Lipinho MP3 E Bahia Ritz Que estoura o abra a cadabra no paredão Abra a cadabra Essa menina é selvagem Gostar de sacanagem Hoje ela tá tarada Quer me levar pra cá Ninguém vai me ver Ninguém vai me ver saindo É tudo no esquema O negócio É só botar de tchau 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 Biel Bates Ou Moral de Baitaba É só botar de gostosa É só botar de tchau Só botada É só botada É só botada Selvagem Essa menina é selvagem Gostar de sacanagem Hoje ela tá tarada Quer me levar pra cá Ninguém vai me ver Ninguém vai me ver saindo Tudo no esquema É só botar de tchau É só botar de tchau É só voltada, 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 voltada e vai É só voltada e tchau, é só voltada e tchau É só voltada e tchau, tchau, tchau É só voltada e tchau, tchau É só voltada e tchau, vai É só voltada e tchau Mister Dima Esse é o nosso swing Nossa menina é selvagem, gosta de sacanagem Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo Tudo no esquema, o negócio é proibido Só botada e tchau, só botada e tchau Só botada, 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 botada e vai Só botada e tchau, só botada e tchau Vai botando, vai botando, vai sarrando, vai, vai Só botada e tchau, só botada e tchau Só botada violenta, só botada rapa, é o Javier Só botada mister, que 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 Dá um play aí, tio Dá um play, tio Quem tá gostando, dá um gritinho Deixa um abraço pro meu parceiro, Bialbantes Dá um play, tio Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, vai sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito inteligente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de costa Vai tomar de costa, vai tomar de costa Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, dá um play, tio Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, vai sarrando assim Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sinta a pressão dos graves Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, o solinho do sucesso Miel Bandit, o humor áudio vai acabar Que delícia, sarrando e picando, é uma branca nada Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim, sarrando Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de mim, sarrando e picando Sarrando, sarrando, sarrando e picando Ela falou, ela falou que ela é foda E que é muito inteligente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, 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 sarrando Sarrando, 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 sarrando Sarrando, sarrando Vixe, vixe Deu uma bicuda na bota, né? Sarrando, sarrando, sarrando Já fiz moto de motel, sentado em cima do banco A nova em cima de um Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Vai sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito inteligente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de... Tô de gosta Vai tomar de costa, vai tomar Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando Vai sarrando assim Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sinta a pressão dos graves Sinta a pressão dos graves Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando O solinho dos cruzados Milão Bandit O humoral de Ubaicaba Que delícia Sarrando e quicando Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco A nova em cima de mim Sarrando Já fiz moto de motel Sentado em cima do banco A nova em cima de mim Sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, vai sarrando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, vai sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, vai sarrando, vai sarrando, vai Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando Ela falou Ela falou que ela é foda Que que é muito inteligente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, 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 sarrando Sarrando, 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 sarrando Sarrando, sarrando Vixe, vixe Deu uma bicuda na bota, né? Sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, sarrando Vai e toma, vai e toma Vai e toma, sua gostosa Vai e toma, vai e toma Comigo aqui ó Não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rama Vou empurrar, vou empurrar Não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer Vou empurrar, vou empurrar Vou empurrar, vou empurrar Na posição da rama Vou empurrar, vou empurrar Posição, vai e toma Vai e toma, sua gostosa Vai e toma, vai e toma Vai e toma, sua gostosa Vai e gostosa Vai e gostosa No escuro você se solta No claro tá com medo Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz aí Apaga a luz e toma Viva! Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma É o Binho 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 Todo mundo no swing do Abra Todo mundo na pegada do Abra Miel Bandes O moral de Baitaba Bem fácil A dança crel tem que ter disposição A dança crel tem que ter agilidade Pois essa dança não é mole não Eu venho te mostrar a cinco velocidades A dança crel tem que ter disposição A dança crel tem que ter agilidade Pois essa dança não é mole não Eu venho te mostrar a cinco velocidades Crel 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 na dois, na dois Crel 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 Na três que eu gosto Crel 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 Acelerou Crel 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 da dois, na dois Crel 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 Cê gosta na três, tá bem, bem-vindo? Crel 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 Vai na cinco Crel A dança cruel tem que ter disposição A dança cruel tem que ter agilidade Pois essa dança não é bolidão Eu venho te mostrar a cinco velocidades A dança cruel tem que ter disposição A dança cruel tem que ter agilidade Pois essa dança não é bolidão Eu venho te mostrar Prepare pro número um Na três que é gostoso Acelerou! Tréu! 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 Tréu Quem fez o creu gostoso aí? Para! O tigreão mais gostoso no Brasil! Dá um play, Bielbans! Quem sabe faz comigo, bota a mãozinha! Toque, toque, toque! Toque, toque, toque! Abre a porta logo, que eu quero entrar! Não adianta se esconder, o tigreão vai te pegar! Mas eu tô com medo, 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 Se o seu tigreão gostoso, só precisa relaxar! É na hora do espaço, tira o pé no chão! Toma, 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 ei! Suuça! Toma! Miel Bantes, ou moral de Baicaba? Toma, 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 toma! Então, toma, 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 ei! Toma, toma, toma! Vem, toma, toma, toma! Vai em vitória da curtiça, vem assim ó! Pega na porta, joga na sala, bota no chão! Pega na porta, joga na sala, vem pro banheiro! Pega na porta, joga na sala, na cama, bota! Tum, tchá, tchá, tum, tchá, tum! Vá! Toma, 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 toma! Tudo suvaledor! Toma, toma, toma! Vem, jô, toma! Em cima, em baixo! Toma, 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 toma! Toma, toma! Então, ei! Toma, toma, toma! Então, o nome dele é Mr. Tini! Toma, 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 toma! É o fim! Bota a mãozinha, bota a mãozinha! Toque, toque, toque! Não quero, não quero! Toque, toque, toque! Não quero, não quero! Abre a porta logo, que eu quero entrar! Não adianta se esconder, o preto vai te pegar! Mas eu tô com medo, você vai me machucar Sou seu tigrão gostoso, só precisa relaxar Renato Espada, bebê Toma, toma, toma Então toma Em cima, bota com raiva Toma, toma, toma Então toma, toma, toma Pega na porta, pega na porta, joga na sala, bota no quarto Pega na porta, pode ser na cozinha ou no banheiro Pode ser no quintal ou no bequinho Toma, toma, toma Então toma Sexualidade, a ver a cadáver Toma, toma, toma Então toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Então toma Então toma Viva a ciência Que burra! Miel Bandes, ou Moraldio Baitaba Olha a explosão Quando ela sarra com a bunda no chão Ou quando ela vai no chão, chão Chão, 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 chão Dá o flitilzão Chão, 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 chão Essa menina é explosiva, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa menina é explosiva, não mexe com ela não Ela é explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela bate, chão, chão, chão Quando ela desce, isso delícia Vai no chão, vai bebê, vai no chão Completinho assim, ó Chão, 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 chão Oi! Chão, 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 chão Com o bumbum no chão, quando ela der O nome dele é Mr. Leite Tem alguma mulher aqui que tá com fogo, tem? Sucesso, papas ônibus O papas ônibus tá trazendo a nova revolução Todo mundo tá descendo, bota a mão lá Se você não aprendeu, pode ficar à vontade Vou chamar o desílio, a violeira A novinha vai no chão 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 Solinho da maldade A novinha vai no chão Solinho da maldade Solinho da maldade Show 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 Galpante 1 A Tavinha Galizão É o B Galpante 1 O Mr. King me chamou pra tomar uma gelada Que hoje vai ter reggae lá perto de casa Chamou a swingueira, swingueira da cadabra Chamou todas delícias, chamou todas danadas O Mr. King que lançou para todas as malandras O Mr. King que lançou para todas as malandras Chuk chuk, é chuk chuk nas malandras Chuk chuk, vai Chuk chuk nas malandras Chuk chuk, faz o chuk chuk com a mão e chama É chuk chuk, é chuk 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 chuk, é chuk chuk nas malandras Chuk chuk, é chuk chuk nas danada O Mr. King que me chamou pra tomar uma gelada Que hoje vai ter reggae lá perto de casa Chamou a swingueira, chamou a bracadabra Chamou todas delícias, chamou todas danadas O Mr. King que lançou para todas as malandras O Mr. King que lançou para todas as malandras Vai, tchuki, 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 vai, vai É tchuki, tchuki, é tchuki, tchuki, nas malandras É tchuki, tchuki, dá um play aí, mano É pedalada pra cima Mister King Tamo junto e misturado É o swing do avancadabra Sinta a pressão, sinta a pressão Maravilhosa é ela, gostosa que é ela Cheirosa que é ela, é ela Quem mata aqui é ela, quem desce aqui é ela Quem vai no chão é ela, é ela Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Que delícia Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Que mulher é essa que me deixa alucinado Quando ela passa para até o som do carro Não existe nada igual e com essa qualidade Ela sabe que é gostosa e seduz com o seu charme Maravilhosa é ela, gostosa aqui é ela Cheirona aqui é ela Que manda aqui é ela, que interce aqui é ela Gostosa! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Olha assim não bebê Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela Olha o chão Chau 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 ch E aí, tiozão? Milhão Bandes, ou Moral de Baitaba O pretinho tá trazendo o passinho que é sensação As meninas tão dançando, tão descendo com tesão Já chegou a sexta-feira, vou ligar meu caridão Eu tô de um badão e a galera vai Bota o xerexerexerexerexerecão Bota o xerecão, vai Bota o xerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexerexere Abra a catapa, tá trazendo o pássio que é sensação Todo mundo tá dançando, tá descendo com tesão Chegou a sexta-feira, vou ligar meu paredão Pra tomar escova e bicho, ver o xeré Bota o xeré, 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 vai no chão Bota o xeré cão, vai Bota o xeré cão no chão Bota o xeré cão, xeré cão no chão Bota o xeré cão, vai, vai Bota o xeré, 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 xeré com o chão Bota o xeré, xeré, xeré cão no chão Bota o xeré, 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 xeré Tá, a precisão Comprei aí, tio Sucesso Apaga a luz, por favor, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz E vai, sonorização, meu parceiro Olha o tuba lá, tuba Se pá, ela tem vida própria, eu tive que reparar Ela desce quando o dia choca, desce só devagar Se pá, ela fala, se toca, sai e chega pra lá Quer espaço pra bunda gostosa, se liga no grave Esse um bobo que vai chupar tú Esse um bobo que vai chupar tú Esse dust Esse um bobo que vai chupar tú Esse um bebá chupá tú Esse é o homem, é cadáver, tio Menina Se vai, ela tem vida própria Eu tive que reparar Ela desce quando o DJ toca Sai, delícia Se vai, ela fala, se toca Sai e chega pra lá Que é espaço pra bunda gostosa Se liga no grave Esse bubu que vai chupar Esse bubu que vai chupar Pra cima vai bumbum Esse bubu que vai chupar É o swing do abra Tum bala tum Esse bubu que vai chupar Esse bubu que vai chupar Esse bubu que vai chupar Tum bala tum bala tum Esse bubu que vai chupar Esse bubu que vai chupar E Cherking dá um play Meu fã e tchau É o B É o B Chag Brasil Se chama Boyzinho O rei da bregadeira É moral? O povo ama Ali é meu irmão, tá bom? Depois da metralhadura Vem a dança da bazooka E o? G1 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 E o? Ela empina e faz, olha a metalhadura Depois da metalhadura vem a dançada Ela empina e faz, ela empina e faz Depois da metralhadura vem a dançada Suca, 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 suca Suca, 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 suca Boizinho Rei da Vergadeira Sucesso! Mais um sucesso do Boizinho Milhão Bandis, o moral de Baitaba Bota o dedinho, bota o dedinho Curte aí o vídeo dela A caixa, suca, 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 suca A caixa, levanta e a caixa A caixa, levanta, o boizinho também tem a dança A caixa, levanta, a caixa, levanta A caixa, levanta, o pedinho, bá A caixa, levanta, a caixa, levanta A caixa, levanta, vem A novinha postou o vídeo fazendo a dança A novinha postou o vídeo fazendo a dança Eu fiquei viajando no tamanho Eu fiquei viajando no tamanho Puxa aí o vídeo dela do H A caixa, levanta, a caixa, levanta, a caixa Tiozão A caixa, levanta, a caixa, levanta, a caixa A novinha tá fazendo a dança Então a caixa, levanta, a caixa, levanta, a caixa A novinha A caixa, levanta, a caixa, levanta, a caixa E se que vai A caixa, levanta, a caixa, levanta, a caixa A caixa, levanta, a caixa, levanta, a caixa As meninas de hoje em dia Tão vazio, vazio As bibinhas de hoje em dia Tão vazio, vazio O pretinho hoje em dia Tão vazio, vazio Mr. King hoje em dia Tão vazio, vazio É só pegou, olhou, hotel E bubu, 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 bubu Miel Brancis, o Moral de Baitaba Bucu, bubu, bubu, bubu Chane você fora Chane Vai Bucu, bubu, bubu Bucu, bubu, bubu Bucu, bubu, bubu Vai no bubu Bucu, bubu, bubu Bucu, bubu, bubu Bucu, bubu, bubu Ela sentada aqui, cara Ela sentada aqui, cara Ela sentada aqui, cara Ela sentada aqui, cara Batendo em minha barriga Ela sentada aqui, cara Ela sentada aqui, cara Boivinha O pretinho vai levar É a levezinha, me sei quem que vai levar É a pretinha, você vai levar Seu paredão é sucesso O seu sharp, o seu jalapso Xê, Xê, Xê Ai meu puco Sai meu puco As novinhas de hoje em dia, tão facinho facinho O pretinho hoje em dia, tá facinho facinho Meu dançarino hoje em dia Eu quero ver o passinho do Vucu Vucu O batão é foda Ela senta, ela quica 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 Olha o buco-buco do abre-a-ca-da-bra aí Bucu, 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 Se inscreva no canal E novinha, hoje é o dia Que saia a noite pra balada pra dançar Ela perde, ela tem quebrar Quer tomar ou esquecer, vamos lá, vamos lá Passa tudo, logo, logo, passa tudo, passa tudo Passa tudo, passa tudo, passa tudo, vai Sarra na pichonovia Vai sarrando, vai Sarra na picha novinha, vem aqui, vem aqui, vem E novinha, hoje é o dia, me saia a noite na balada pra dançar Ela quer, ela vai quebrar, quer tomar uísque, sarra a bunda vem pra cá Passa tudo, passa tudo, logo, logo, passa tudo, passa tudo, joga pra cima Sarra na picha novinha, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem Sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Passa tudo Passa tudo logo, logo Passa tudo logo, logo Passa tudo logo, passa a paz Sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Sarra na pista novinha Tá com fogo, tá Tá com fogo, tá Encosta, encaixa Que eu vou apagar Tá com fogo, tá Tá com fogo, com calor Vou apagar seu fogo Tome, tome, tome a moto Tome, tome a moto Encosta, encaixa Tá ruim, vai Tome, tome, tome a moto Vou apagar seu fogo Miel Bandes Ou Moral de Ubaicaba Meu parceiro Cláudio, tamo junto e misturado Tome, 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 tome Vou apagar o fogo, meu bebê Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda Seu corpo está em chamas, tá ficando uma loucura Ela tava em desespero, não sabia o que fazer Precisava de um bom beijo Tá com fogo, tá? Tá com fogo, tá? Tá com fogo, tá? Tá com fogo, com calor Se preparem, meninas Tome, 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 tome Encosta, encosta, cadê o brinjinho? Tome, 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 tome Vou apagar seu fogo com a madeira do fogo Tome, 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 tome O Batam é feliz Tome, 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 tome Alô, Jefferson, meu parceiro, Mr King, oh Seu Swim é minha cadava, rapaz É o BIAIS Vamos dar pedalada, velho Recebi uma ligação de um batalho Recebi uma ligação de uma mulher que te imagina Seu corpo está em chama, tá ficando uma loucura Ela tá sem desespero, não sabia o que fazer Precisava de um bombeiro para poder acolher Se tá com fogo tá, tá com fogo tá Encoxa, que sensualidade é essa, bebê? Tá com fogo tá, tá com fogo com calor Vou apagar o seu corpo Tome, tome, tome a mão Tome, tome, tome a mão Me encosta, me encaixa Tome, 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 tome Tome, 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 empurra Tome, tome, tome Esse é o swing, Gabriel Cadabra Dá o play aí, tio Sinta a pressão dos graus Só quem tá gostando dá um grichinho aí pra mim, bota a mãozinha pra cima Biel Dondes Traem os homens, bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários centros É tudo que eu sempre quis, é pra mim ficar com si Os homens são tipo bombe a pirar Vai, taca, 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 E opa, bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, bomba, bomba Quebra plana O jitilto pesadão Carregando vários Sed É tudo que eu sempre quis É pra mim ficar contente Os homens são tipo bomba Taca, saca, 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 saca Vai, paga Em cima Vai taca, vai taca, vai taca Um, dois, três, vai! Isso, Inés e Rafa! É o que? Olha, bebê, vamos ficar Mas escuta isso daqui Vou te pedir uma coisa Pra você não se iludir Se tu gostar de mim Você vai afastar mal Eu vou fazer de tudo Só pra te chamar e tal Depois que isso acontecer Bota a mãozinha Beijinho, beijinho Tchau, tchau, beijinho, beijinho Tchau, 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 tchau Eu vou fazer de tudo Só pra te dar Ou depois que isso acontecer Beijinho, beijinho Tchau, tchau, beijinho, beijinho Tchau, 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 tchau Beijinho, beijinho Tchau, tchau, tchau Eu vou fazer de tudo Só pra te dar Depois que isso acontecer Tá o pleito Minha manzinha Minha manzinha O moral de Baitala Olha, bebê, vamos ficar Mas escuta isso daqui Vou te pedir uma coisa Pra você não se iludir Se tu gostar de mim Você vai afastar mal Eu vou fazer de tudo Só pra te pegar de cal Depois que isso acontecer Beijinho, tchau, tchau Beijinho, beijinho Tchau, tchau Beijinho, beijinho Tchau, tchau, tchau Beijinho, beijinho Beijinho, tchau, tchau Eu vou fazer de tudo Só pra te dar Depois que isso acontecer Beijinho, beijinho Tchau, tchau Beijinho, beijinho Tchau, tchau, tchau Rapaz, rapaz Só pra te dar o caldo Sol e o do sucesso De verdade, de verdade Só quem tá gostando dá um gritinho Vou cantar a música que é Número um dos paredões E eu queria que vocês me ajudassem, tá bom? Viste Lado esquerdo, frigobar Direito, extintor Tama, boxe, é forçada pra gente Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Na cama, na cama, na cama Toma pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Pele com pele, pele com pele, pele com pele, tá me deixando louco Pele com pele, pele com pele, e vai a sonorização Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar, sucesso Toma pente, 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 sarrada no ar Toma pente, 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 toma pente, 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 toma pente É o Pente, 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 vai, é o Pente, é o Pente, é o Pente, é o Pente, esse é o Pente, clave a clave, e aí tio, é o Bias, olha o lado esquerdo, Lá do esquerdo frigobar, direito extintor, cama boxe É forçada pra gente fazer amor Esquerdo frigobar, direito extintor, cama boxe Pra cima! Vai rolar, vai rolar, vai rolar Já rolou, sucesso, uma dama Toma pente, 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 pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Abre a cadavra Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Ô pente, ô pente, ô pente Ô pente É o pente É o pente Pele com pele Pele com pele Pele com pele Gostoso é pele com pele Pele com pele Pele com pele Use camisinha Vá rolar, 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 vá rolar Toma pente, 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 toma pente, 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 toma Bem gostoso Toma pente, 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 toma pente, 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 toma pente, 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 é o pente ao pente, é o pente ao pente Toma pente, 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 toma pente, 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 toma pente, 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 pente É o Pente, é o Pente, é o Pente É o Pente, esse é o Pente do Águia É o Pente do Águia É o Pente do Águia É o Pente do Águia